Música Gosto pura e forte, Eliane Chega um paixão na ritmo, com participação da banda Batacotou. Música Sua carreira profissional começou nas noites do Rio e de São Paulo. Em 23 anos ela já se apresentou com nomes como Stevie Wonder, Whitney Houston, Diana Ross e Al Jarro. Agora ela está trabalhando com Dionne Warwick, mas hoje a noite é só dela. Como é que você se sente fazendo um show só seu? Ah, eu me sinto nervosa, como sempre. Mas muito feliz de estar no Brasil e mostrando a música popular brasileira. Como é que surgiu essa ideia de morar nos Estados Unidos? Olha, eu não tinha nenhuma ideia de morar nos Estados Unidos. Acontece que eu estava participando de um show, uma revista brasileira que veio da Europa para os Estados Unidos. E acabou, o meu contrato com essa companhia acabou e eu fiquei maravilhada com tudo lá e fui ficando, ficando, ficando e estou lá. Música E esses nomes todos que eu falei na apresentação te descobriram, né? É, na verdade quem me descobriu mesmo lá em Los Angeles foi a Dionne Warwick, que é maravilhosa, uma das maiores cantoras do mundo para mim. E eu nunca podia imaginar que um dia eu ia encontrar, sabe? Eu tive o primeiro contato com ela aqui no Brasil e depois em Roma, que eu ouvi, eu falei, meu Deus, que maravilha. Muito, ela não te conhecia ainda. Não, 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 eu nunca podia imaginar que eu ia conhecê-la. E então, alguns anos depois eu tive esse grande privilégio, esse grande prazer. E assim que a Dionne te viu pela primeira vez, ela te chamou para trabalhar com ela? Não, não, foi uma coisa assim, muito... O tempo é que foi deixando a gente cada vez mais perto. Mas ela costumava assistir todas as minhas apresentações em Los Angeles, num jazz club, num clube de jazz em Los Angeles. E aí a gente foi se aproximando e ela já tinha a ideia de fazer um disco brasileiro e isso fez com que a gente ficasse muito próximo. Como você conheceu Eliana Estevam? Eu a conheci quando ela estava se apresentando no show Oba-Oba em Los Angeles. Achei a sua voz magnífica. Senti que eu precisava descobrir quem era aquela mulher. A partir daí nos tornamos grandes amigas. E agora ela está no meu grupo. Hoje eu estou aqui para dar uma força a Eliana. E eu apoio a ela e o seu apoio aqui no Rhythmus. Um dos shows beneficentes pra Ides, que a Dionne participou, ela me convidou pra cantar num desses shows beneficentes. E foi aí que eu conheci todos os Steve Wander, esse pessoal todo maravilhoso. Ah, foi nesse show que você se apresentou com eles? Foi. Eu fiz uma participação. Cantei duas músicas, uma sozinha e outra com a Dionne. Você vai se apresentar com a Eliana aqui? Não, a Eliana está aqui sozinha. Quando eu trabalho, ela é uma das minhas back vocals. Mas faz solos especiais de músicas brasileiras nos meus shows. Eu faço muito sucesso lá fora, graças a Deus, com a música popular brasileira. E esse é o meu objetivo. Mostrar a música popular brasileira o máximo que eu puder. Quem quiser assistir ao show de Eliana...